Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um voo noturno Para quem acompanha o nosso canal já deve ter observado Que a gente não tem voos noturnos Então a gente vai fazer uma série desses voos nessas categorias Para estar escolhendo um dos nossos drones aqui Para estar fazendo esses vídeos aí no período noturno Então a gente vai iniciar hoje com o Mini 2 da DJI E depois a gente vai fazer com o Mavic Air 2 e depois com o FIMI X8 Até a gente testar algumas configurações também Para estar decidindo qual drone a gente vai adotar para fazer esses voos à noite O Guarujá costuma ter bastante movimentação à noite nas praias Então assim que passar a pandemia A gente já quer estar com o drone escolhido aí para estar fazendo esses vídeos para vocês A gente vem aqui da Praia dos Astúrias A gente está cruzando agora a praia entre os Astúrias e a Pitangueiras Você pode perceber que a maré está bem baixa Dá para fazer essa travessia na faixa de areia Tem horários do dia que não é possível Porque o mar avança aqui até essa casa de pedra Não sobre as ondas Então agora a gente já está na Praia da Pitangueiras Que é aqui no centro da cidade E é uma praia muito bonita A gente tem vídeo nela aqui também A gente vai percorrer aproximadamente as duas praias A gente saiu do começo dos Astúrias Então a gente vai até o final da Praia da Pitangueiras No Mirante da Gávea Quem não o conhece A gente vai deixar aí no final desse vídeo O vídeo aí, sugestões aí para vocês Clicar aí e estar assistindo esse vídeo no Mirante da Gávea Então é um vídeo bem bacana A gente foi até a ilha da Pompeba A gente fez um percurso legal Então assim que acabar esse vídeo Quem não assistiu A gente vai deixar ele na indicação A gente pede para vocês que se inscreva no nosso canal A participação de vocês é muito importante para a gente A gente está bastante satisfeito com o número de pessoas Que estão assistindo nossos vídeos Que estão se inscrevendo no canal E participando nos comentários Deixando o like Dessa forma aí vocês vão ajudar a gente A crescer e estar fazendo vídeos para vocês Cada dia melhor, inclusive em outros lugares Em outras praias Nesse período aqui está um pouco difícil O deslocamento Então a gente estava tentando fazer bastante vídeo Mas aqui pelo Guarujá mesmo Mas assim a gente tem vídeo em Itanhaém Tem vídeo em São Vicente Tem vídeo em Cubatão Tem vídeo em Bertioga E a gente vai tentar Estar indo em outras praias No litoral norte Para estar fazendo vídeo para vocês Mas a gente vai ter que esperar um pouco Essa fase melhorar Então não deixe de se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar com os amigos Lembrando que Assim que chegar a mil inscritos A gente vai sortear um drone para vocês A gente já tem o drone Já está guardado Já para estar sorteando para vocês Quanto mais pessoas da sua família Se inscrever no canal Mais chance de o drone ir para a sua casa Então Além de se inscrever Avisa aí os familiares Que Que Vão estar concorrendo a um drone Algumas pessoas aí Comentou com a gente Que não tem interesse em pilotar drone O drone Ele tem um Um valor De comércio Né E Quem não tem interesse em pilotar drone Ou Ou Aprender É É um objeto de venda Bastante fácil Né Só Anunciar que Eu tenho certeza que vai vender muito fácil A gente já chegou aqui no final da Pitangueiras Né Ali você pode ver a A O mirante da Gávea Né É um lugar muito bonito Então A gente vai deixar o vídeo para você estar assistindo Agora que a gente já está retornando Né A gente está voando bem baixo A ideia é É mostrar para vocês aí como Como Ficam as praias do Guarujá à noite A gente poderia fazer um voo mais alto Para estar Para estar mostrando Mas a ideia é ver como fica a A imagem Né É Voando baixo Né Para 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 estar preparado aí para quando a gente for fazer Alguns eventos que tem noturno na praia Então a gente A gente vai fazer esse voo É Bem baixo mesmo Para fazer esse teste Esse canto aqui da praia Essa parte é bem escura mesmo Não estão acesos todos os refletores Até porque É O acesso na Na fase aérea está restrito Então É Normalmente Vai ficar um pouco melhor a imagem Quando Tiver tudo normal É A gente já falou no começo Que a gente está fazendo esse voo com o Mini 2 Né O DJI Mini 2 É um drone Pequeno De 249 gramas Ele tem o alcance de É 10 km de distância A gente fez alguns testes Porque o Mini 1 Foi muito criticado Na questão de Resistência a vento Né Então a gente está fazendo uns testes com esse É Mini 2 A gente já pegou Quase 20 km por hora de vento E até agora Ele não Apresentou É É Não apresentou Problema quanto a isso Né A gente vai Conforme É A gente ter oportunidade aí com o vento A gente vai estar Tentando aumentar aí o O teste Para ver se O Guerreirinho resiste Por enquanto Ele Está indo muito bem É A Praia da Pitangueiras É Praia muito bonita Aqui no centro O pessoal Frequenta muito aqui É por causa Do shopping Tem uma Praça aqui Para quem conhece A Praça dos Expedicionários É Tá tendo Tendo reforma Né Teve na Praça das Bandeiras Também E E vai ter um Uma Um chafariz Muito legal Acho que Bem parecido Com o que tem em Santos Né Que Ele Solta água Colorida As crianças Ficam brincando Ali na ponta Da praia Então Assim que Inaugurar Também Aqui A gente vai fazer Alguns vídeos Mostrando pra vocês Aqui a gente está Passando atrás Do Do edifício Sobre as ondas Né E A casa de pedra Tem vídeo No canal Também Né É A gente vai Eu vou deixar a indicação Desse outro vídeo Aqui Então vai ser o vídeo Do mirante da gávea E vou deixar O O A indicação Do 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 Um voo Muito Tranquilo Não Estava Ventando Uma noite Bem calma Aqui no Guarujá A gente gravou A gente gravou Esse vídeo No No Último Sábado A gente vai postar Esse vídeo Hoje No domingo Dia 11 Então O vídeo Foi gravado Dia Dia 10 De abril De 2021 É Então Estava uma noite Bastante tranquila Apesar Da Distância Mas Dois Quilômetros E Meio Não Voltou Chegamos A gente Está Com Bastante Bateria Ainda Então Esse Drone Realmente É É Um Drone Fantástico É Bastante Indicado Ao Contrário Do Que Muitos Falam É Drone Para Quem Está Iniciando A gente Aqui Do Canal Safo Drone Tanto Eu Quanto Felipe A Gente Defende Que Quando Está Começando Que Você Precisa Mais Da Tecnologia Do Drone Outros Já Pensam Que Já Falam Que Quem Está Iniciando Tem Que Começar Com Drone Mais Baratinho E A gente Já Teve Alguns Drones Mais Baratos Já Voou Também E Realmente É Muito Difícil Voar Com Drone Que Não Tem Tecnologia Então A gente Aqui Do Canal A gente Pensa Um Pouco Diferente Da Maioria Então A gente Acredita Que Quanto Mais Iniciante Mais Tecnologia Seria o Ideal A gente Entende Que Já é Um drone Mais Caro Então Termina Ficando Difícil Para quem Quer Iniciar Já Iniciar Com Um drone Mais Caro A gente Iniciou Com Fime X8 O drone Doidão Não É Um drone Barato Mas Também Não É Um drone Dos Mais Caros E Depois A gente Pegou Gosto Pelo Hobby E Adquiriu Mais Esses Outros Dois Drones Mas A gente Não Quis Desfazer Também Do Drone Doidão O Felipe Tem Um Amor Por Ele Que É Ele Diz É Esse Vai Ser Sempre O Preferido Dele Eu Tô Brincando Pessoal Ele Ele Não Vende Porque Ele Diz Que Vai Terminar Derrubando Ele Um Dia Porque Cada Dia Ele Voa De Um Jeito Ultimamente Ele Anda Bem Tranquilo Drone Doidão Mas Já Pronto Algumas Então Aqui A gente Está No Final Do Praia Das Astúrias E A gente Vai Mostrar Para Vocês Onde A Encostado Ali Na Grade Como A gente Já Falou As Praias Estão Interditadas Então Tem Essas Grades De Proteção Para Ninguém Estar Entrando Na Faixa De Areia A gente Está Encostado Ali Ali Ao Lado No Outro Canto Você Vê Dois Rapazes Ali De Outro Canal Aqui Do Guarujá E Eles Gravaram Também Aqui Nesse Local Então Esse Local Aqui É Muito Bonito A gente Pede Que Vocês Sigam A Gente No Instagram Lá A gente Deixa Bastante Novidades Do Dia A Dia Então Arroba Safo Drones 0 13 Arroba Safo Drones 0 13 No Instagram Segue A Gente Lá E Não Esqueça De Se Inscrever Também No Canal Deixar Um Like E Compartilhar Com Os Amigos E Familiares Que Vai Ajudar Bastante A Gente Crescer E Quanto Mais É O Canal Crescer A Trazer Novidade Para Vocês Novos Drones Outros Locais Então A A A A Crescer Que A A Vai Trazendo Novidade Para Vocês Então A 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 aqui um pouco mais de cima a nossa frente aí um prédio bacana e frente para o mar e ali você pode avistar já uma cobertura né a gente já viu que não tem ninguém na cobertura apesar de estar tudo aceso a gente vai tentar aproximar um pouco para xeretar aí a cobertura aí do amigo aqui do Guarujá quem gostar aí deixa o like aí pela pela xeretada aí do mini 2 é então lembrando aí que esse vídeo é o primeiro do da sequência de vídeo noturno né quem gostar deixa o like sugestões críticas nos comentários e a gente conta aí com o apoio de vocês aí para os próximos vídeos né então a gente agradecer a audiência de todos é e um forte abraço para vocês